Tenho que seguir, se o meu caminho é só Vou enterrar os ossos e assoprar as cinzas Desafogar a vida pra poder seguir Cantando essa canção, cantando esse refrão Quando se tem o amor, dá-se a esperança Felicidade caminha Sem ter medo de acreditar no coração Nós somos um grande caldeirão, na verdade, muita diversidade Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência que você teve agora com o LAB Que é um festival que já está consagrado entre nós Uma coisa que já tem um público certo e que lotou Aqui o nosso teatro em Damascarenhas Como é que foi essa experiência pra você? Então, foi maravilhoso Eu sempre ouvia falar de Maceió pelo vado Eu sou ex-integrante do Fino Coletivo Que é a banda carioca Alagoana Então eu... Alvinho, Adriano Siri, do Santo Samba Então, eu sempre ouvia ótimas histórias de Maceió E sempre tive muita vontade de vir O Vitor, quando fez o convite, eu fiquei muito feliz pelo fato de tocar E também a oportunidade de conhecer a cidade E o público foi super receptivo ontem Um público muito curioso, muito interessado Isso aí não tem como, a gente sente quando está tocando, está no palco Eu fiquei muito feliz com o convite E tocar ao lado do Fran também Fez um show super bonito A gente se falou antes por e-mail, por Facebook E aí ele me passou os trabalhos dele Ontem eu consegui ouvir mais do trabalho dele Achei maravilhoso Eu acho que casou muito bem As escolhas, a noite foi magnífica Tenho que seguir O meu caminho é só Vou enterrar os ossos E assoprar as cinzas Desafogar a vida Pra poder seguir Tando essa canção Tando esse refrão Quando se tem o amor Nasce a esperança Felicidade 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 É caminhar Sem ter medo De acreditar Tem o que seguir Se o meu caminho é só Vou enterrar os ossos Vou enterrar os ossos E assoprar as cinzas Desafogar a vida Pra poder seguir Cantando essa canção Cantando essa canção Cantando essa canção Cantando esse refrão Quando se tem o amor Nasce a esperança Felicidade Felicidade É caminhar Sem ter medo De acreditar No coração Não precisa É um La, 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 la La, 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 la Então a gente vai só desejar que você volte rapidamente, né? Então a gente só pode desejar que você volte depressa, né? Venha rapidamente para a massa aí outra vez. Com certeza. Sucesso! Amém. 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 Azém. A dor com seu amor Me abraçou Acendeu na escuridão Me falar Acalmou o meu sofrimento Me abraçou Aprendeu mais perdão Me falou Ah, então o meu sofreu